Aí, meus amigos, tá na tela esse Monogreen Elfos que o André Amarente tá trazendo. Olha só, em minha defesa, tá, ô, Rudá, facilitaria a minha vida se tivéssemos o modo espectador, tá? Fica aqui minha indignação. Cara, vamos focar, senão você me conhece bem, você sabe o tipo de frase que eu falo. Não, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Eu tô tentando só botar o bagulho aqui em tela cheia, me ajuda, me ajuda, ô, querida. Ah, já sei, acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, garota, agora vai, pronto, agora foi. Isso, enquanto isso, enquanto vocês ouviam o Thiagão falando, Gigão está com os dois pés aqui, batendo com tudo, né? Ele tá com um gruagro, o deck é bem, bem agressivo. Acredite no Kleber. E tá aí, ó, tá tirando coisa da frente, bateu, já vai levar o André a 12 pontos de vida. O André tá ainda desenvolvendo devagarzinho, vai fazer aquele arqueodruida. É, o rolê vai ficando difícil aqui pro lado do Manente. Se esse arqueodruida não desvirar, vai ser foda. Vai ser complicado, como o amigo Huda falou. E olha só, é um brawler aí, né? Um brigão voltaico, 4-3 atropelente. Com mais esse 2-2. Meu amigo, eu acho que a gente acabou de ver o jogo mais rápido do Arena Legends BR nesse minuto. O que que aconteceu nessa partida aqui que eu olhei pro lado e acabou o jogo? É, foi complicado. O André veio com uma mão que era muito mais consistente do que rápida. Enquanto que o deck do Gigues é muito focado em ser rápido mesmo. E ele curvou, né? Ele fez coisa na 1, fez coisa na 2, matou um bicho. E depois, Ember Cleave resolveu a partida. Então, o André vai tentar vir um pouco mais resiliente, né? Ele até traz o Primal Might pra tentar ter alguma remoção. Vai tentar deixar as criaturas indestrutíveis. Porque ele tem... O ponto do Elfus, o Elfus é um deck muito, muito bom. Só que ele faz um setup, né? Ele prepara o jogo dele. E ele faz uma explosão, né? De fazer muitas mágicas, etc. E o Gigues justamente não deixou isso. Porque ele sabe que é justamente pra esse tipo de jogo que ele perde, né? Então, agora, talvez, estando na play, pro André, a partida fique um pouco mais tranquila. Mas vamos ver como é que vai vir pelo lado do Gigues. Só vou confirmar aqui no side dele. No side do Gigues, ele tem Esguicho de Magma, que é uma carta bem interessante. Ele pode trazer abrasão também, que coloca uma pressão bem legal. Porque o Gigues, basicamente, o que ele quer é repetir o que ele fez no primeiro game. É. Um pouco mais tranquila, eu acho que não. Mas, quem sabe, um pouquinho mais equilibrada, né, meu amigo? É, não. É bem difícil. Aqui, o André abriu com o Alossauros. O Alossauros é um drop de começo de jogo bem interessante. Mas, ele não necessariamente acelera o jogo, né? Então, o André ainda vai fazer um jogo de uma curva bem tradicional. É isso que eu não gosto muito desse equipe dele, né? Eu tentaria explodir um pouco mais. Mas, ainda, tipo, ele consegue fazer as fichas, né? Que ajudam bastante. Pelo jeito, vai vir a remoção. É. O Gigues concorda. As fichas ajudam bastante. Logo, elas têm que morrer. Então, o André vai desenvolvendo o jogo com calma. E a companhia agrupada, que é uma carta muito boa aqui do deck do André. Vai ser só no próximo turno. Perfeito. Então, tá aí o pastor na mesa. Não é um culto. É um deck de elfos. Mas, os pastores já estão na mesa. E, com essa sentinela aí também. Uma carta que... Ela é uma carta que tem sido usada. Inclusive, a gente viu semana passada no... Acho que, se eu não me engano, foi no Bunch Party, né? Também é uma carta que ajuda até não só a adicionar mana, Mas, a corrigir, né? Aquela cor, aquela color pie aí. Mas, num deck monogreen, ela tá aí, de repente, pra tentar dar uma acelerada pro André, né? Sim. Esse combate é muito interessante, né? O Gigues, ele é realmente esse cara que gosta de jogar com decks agressivos. Então, ele gosta muito de combate. Porque a Quest in Beast, né? Que é o seu texto gigantesco. Ela passa direto. Então, quatro humanas imbloqueável me parece muito bom. E ele ataca com a 2 barra 2. Porque ele sabe que o André quer ficar com a sentinela. Sim. Na mesa. Então, ele não vai colocar a sentinela pra um bloqueador. E, mesmo bloquear com os dois pastores ali, Significa menos criaturas. O André precisa ter criaturas na mesa. Então, é um combate bem inteligente. Só que, agora, a companhia agrupada pode ser, né? Um momento de virada de jogo com o André, né? Não tem uma... Uma brazolâmina aqui, então, né? Pro André, obviamente, é uma ótima notícia. E a gente vai ver um ataque. Eu quero ver se tem algum combate. É... Agora, essa companhia agrupada provavelmente vai decidir. E quatro humanas, companhia agrupada, pelo jeito. É isso. Do lado do André. É a companhia agrupada e torcer bastante pra encontrar aí no topo do deck coisas boas. E, por enquanto, estamos vendo ali duas criaturas que crescem bastante. Os elfos, né? Acho que ele já escolheu... Não, ele está dando uma olhada na mesa agora pra saber o que ele vai escolher. Ele precisa crescer. O Arquiduida já é uma escolha aqui certa, né? Pra ele. Eu acho que a segunda dúvida, eu acho que é encher essa borde ainda mais pra, de repente, fazer um Shunt Blocks. Ou crescer ainda mais as criaturas aí pra ele. Então, ele prefere vir pra crescer as criaturas. A Sentinela, que era um simples elfo 1 barra 2 com alcance. Agora é um elfo aí. Três, quatro. Mas deve ter resposta pelo lado do Giggs aí, né? É, se o Giggs tiver trazido a abrasão... Não, ele trouxe o gigante mesmo. Que já tá bom. Ele faz o combate ficar bem ruim. O André, ele ainda vai ficar com Arquiduida. Isso, pra mim, é a parte mais importante. Mas, realmente, os pastores ali vão ficar meio que parados, né? Não acabou sendo uma jogada tão boa ali pra ele. Talvez ele pudesse ter forçado dois pastores dando bloco. E aí, ele faria um combate um pouquinho melhor. Mas, tudo bem. Agora, ele tem bastante mana. Então, por exemplo, o terreno já pode virar uma criatura interessante. Já pode deixar as criaturas mais fortes. Então, ele já tem agora uma evolução. Ele tem jogadas, né? O problema pro André é que ele passou boa parte da partida contra a parede. Sem fazer muita coisa. E, por exemplo, seis manas do pastor, né? Os seus elfos se tornam 5 barra 5 dinossauros, né? Em adição. E isso, pô, é um ótimo bloqueador pro lado dele. Ele consegue gerar exatamente as seis manas. Ataca com tudo. Lembrando que Brasolâmina e a Questing Beast tem uma interação bem diferente. Por causa do toque mortífero. Vamos ver como é que vão ficar os bloqueadores aqui do André e do Gig. Lembrando que é vaga pra final. É vaga pra final. Essa fera se passar aí direto. Como a Brasolâmina é letal. É GG. Então, vamos ver como que o André vai escolher aí fazer esse bloqueio, né? Lembrando também que aqui cada criatura que morre pelo lado do Gig aqui, né? Cresce outras criaturas. Então, assim, é um deck realmente bem agressivo. Bem explosivo. Morre em um, fica outro. Tem criaturas como esses gigantes que são, ao mesmo tempo que remoções, são criaturas extremamente chatas também em campo, né? Então, como você falou, né, Rudá? Jogar com as costas nas cordas o tempo todo realmente é uma situação bem chata pra decks desse estilo, né? Não, é bem complicado. Porque você quer ficar com criaturas na mesa, você não quer tomar toda essa pressão, né? E é isso que o Gig está fazendo. Sem encaixar Brasolâmina aqui, é complicado mais não. Deixou, falou, não, esses bloqueadores pra mim tá tudo bom, né? No físico seria aquele famoso, o dano pode resolver. E aí o André é forçado, ele, a se mexer, mas deixa as criaturas muito maiores e ele pode ter uma ótima linha de bloqueadores aqui. É exatamente isso que acontece. Então, não tem Brasolâmina pelo lado do Gigues. O André começa a estabilizar, porque na volta a Perfeita começa a fazer fichas também. Mas leva mais uma criatura. Ou não, não, ele vai jogar dois Burnies? Nossa, o que que é isso, meu amigo? Quatro gigantes saíram pra aventura e fizeram estrago, né? Sim. E o André tá com 10 de vida, é muito bom. Com a Perfeita ele consegue agora fazer fichas, ele segura o game, ele pode ativar mesmo o terreno dele, né? Pra dar block, então a mesa estabilizou bastante. Por mais que forem, tipo, quatro gigantes e etc, etc, etc. Já entrou num nível de jogo que vai ficar muito complicado pro André... Tipo, o André perder esse jogo já tá começando a ficar bem... Uma coisa bem mais improvável, assim. Ele gera muita, muita vantagem. Eu quero ver como é que ele vai fazer esse bloqueador. Se ele vai só jogar uma criatura menor, ele tem uma opção, né? De fazer o terreno 5 barra 5, me parece válido. Eu acho que ele não tem que ter medo de Brazolâmina aqui, porque Brazolâmina... Não existe bloco bom em cima de Brazolâmina. É uma característica da carta. Então, pelo jeito, ele vai realmente pra essa linha do terreno, que é uma linha muito boa e... Se ela resolver muito bem, eu não vejo o André mais perdendo esse jogo. E a gente vai pra um game 3. Vamos ver, então, porque aparentemente é isso que tá vindo aqui o André... Opa! Pera, vamos ver agora. Agora sim. Percei de seis, mano. Já tem seis ali na pool. É um terreno 5-5. Aqui é um caso de triplo bloco, respeitando muito uma Brazolâmina agora, ô Roda. Não, respeitou bastante. Tem que respeitar mesmo. É uma carta bem complicada. E fez agora... Fez um bom combate, assim. O André encaixou certinho esse combate, muito bem. É muito interessante, porque com esse bloco, mesmo que o Giggs tivesse a Brazolâmina, ele podia não fazer. Ele podia falar, não, resolveu. Tudo bem, vai aqui. E ele podia ficar forçando essas situações. Ah, essa cartinha é muito legal. É um tutor, meu amigo. É um tutor de elfo. É o Squishroud Lookout, né? Uma das cartas novas. Então, é uma carta realmente muito, muito boa. Só pra eu entender, Roda. Essa carta, ela busca um card de elfo, mas no caso, ela busca o card que ela quer isso? O Sik, que eu me lembro, é que eu preciso dar uma confirmada aqui. A galera do chat provavelmente vai me corrigir se eu estiver errado. Mas, Sik, você pega um card aleatório. Sim, era o que eu estava pensando, né? Porque é uma palavra-chave nova, né? Uma palavra-chave nova que, no caso, entrou agora no Arena justamente pra compor, desculpa, esse formato que é o histórico, que não existe em outro lugar, apenas no Arena. Então, a Wizards tá testando coisas novas e tem uma proposta de ataque por aqui. Vem uma proposta de ataque por aqui. É aleatório, é aleatório. Ah, sim, o Giggs tem que forçar, porque cada turno que ele dá, que ele deixa o André respirar, é pior pra ele. Mas agora, sinceramente, ele já tem um Lorde, o André no próximo turno pode buscar mais um Lorde. É, porque assim, essa sentinela já foi, já foi. Um a um, muito bom, é isso que a gente quer ver, né? Partidas disputadas, um a um. Então, todos os jogos sendo resolvidos aí no terceiro game. E, por que que acontece, o Huda? Eu achei muito interessante porque essa criatura que busca eleitoralmente outra criatura, buscou ela mesma. Então, ele conseguiu ali fazer dois tutores, né? Tutorou duas vezes, então aumentou bastante ali o poder de campo dele, né? Então, pegando aqui o texto dele, né? Ele permite que você procure por uma carta, uma carta com um critério específico, no caso, sem procurar elfo, de maneira aleatória e não embaralha o deck. Isso é relativamente irrelevante. Quando, por exemplo, uma carta tá lá no fundo, tal, etc. Então, é, né? Lembrando essas cartas que têm efeitos digitais. São, né? Foram introduzidos agora em Jumpstart 2. E o Mulligan é real. Cara, o André... Não, eu preciso ver isso na lista dele, cara. Porque senão eu tô ficando falando... Elfo de Lanoir não apareceu uma vez. E Sentinela não foi na 1 nenhuma vez. O que a gente viu entrou um pouco depois. Então, ele não conseguiu acelerar nunca. Até que teve uma boa draw agora com a convocadora. Mas ele não tá acelerando. Enquanto que o Giggs, aparentemente, ligou, né? O famoso marcador de tempestade. Faz duas mágicas no mesmo turno. E toma ele ataque. E toma ele ataque. E a gente vai ver muito, provavelmente, esse game agora sendo um repeteco do primeiro game. Onde o Giggs botou muita pressão no André. Botou o André rapidamente contra as costas. Aqui ele não tem nem medo de ser feliz. Vai vir com todo mundo pra cima do André. O André tem que tomar essa decisão se quer trocar ou não. E, meus amigos, uma Brazolâmina na 3. O quê? Que é isso, Giggs? O que você tá fazendo, meu amigo? Então, o André, ele tem como... Ele tem uma linha, assim... É claro que ele pode lutar. Mas daí a Brazolâmina equipou e ataque de novo. Então, você não tá realmente resolvendo o problema. E ele tá pensando em fazer, tipo, mais fichas. É uma decisão muito difícil. Porque você tá com um mal de vida. E tem uma criatura batendo, tipo... Seis muito bem encaixados. Então, é... E ela não se importa, tipo, com bloqueadores. Então, é bem complicado. Por exemplo, se o Giggs voltar fazendo mais uma criatura grande, ela bate oito. Então, é... Tá tudo que o André não quer fazer. Acho que ele pode tentar fazer algum setup aqui pra desenvolver. Que é o que ele quer fazer. Então, vamos fazer mais uma ficha. Deixar ela um pouco maior. Por exemplo, dar dois bloqueadores. Caso o Giggs ataque. Tomar seis. E na volta fazer... Prime All Might. E depois jogar tudo. É uma decisão muito difícil aqui pro André. Ele vai tentar aumentar os bloqueadores. E, por exemplo, ele consegue lutar com o Barrão. Então, é uma linha bem interessante de jogo pra ele. Porque ele vai meio que isolando aquela criatura. E tem que torcer pra achar alguma outra coisa. Então, nesse turno, o Giggs não faria um bom ataque. E, mais pra frente, ele ficaria mais tranquilo. Eu quero ver como é que vai ficar essa linha. Eu gostei bastante da estratégia do André. Fazer duas mágicas. É uma jogada tempo, né? Tempo que a gente fala, nesse caso, é usar bem a mana dele, né? Ele usou o máximo a mana dele. Agora, por exemplo... Essa roubadinha desagradável pro Manente. Ela não decide o jogo, mas ela é desagradável. Porque ela força o Manente a fazer blocks que ele não queria. Sim. Fora que ele fica até o final do turno? Ou ele fica enquanto a saga estiver ali? Enquanto a saga, sendo que no próximo turno... Sem ser o próximo turno do Manente, né? Depois, depois desse. Ele vai ser obrigado a atacar com todas as criaturas. Nossa. E é triste porque ele tira uma criatura-chave da mesa do André. Que faria ele crescer ainda mais a mesa, né? Sim, sim, sim. Ele com certeza daria esse mesmo block com criaturas 1 barra 1. A grande diferença é que aí, quando ele fizesse uma criatura na volta, ele ia fazer mais fichas. Então, ele ia estabilizar bem. Por isso que o plano era tão bom. Com isso, ele cortou muito bem o recurso. E essa questão de que ele vai obrigar o Manente a virar tudo no próximo turno... É muito, muito relevante pro deck do Giggs. Lembrando que o Manente agora tá com 3 de vida. Então, já entram alguns bloqueadores bem complicados. Se o Giggs tiver uma combate-trick, ele resolve essa partida. Mas, por exemplo, ele não tiver nada, o Manente pode desenvolver bem. Mas não, ele prepara o ataque. E é aquele ataque que obriga o adversário a fazer alguma coisa. É, pensando aqui, não tem muito do André a fazer de diferente. Disso que ele tá preparando aqui agora, né? Ele precisa... Ele não pode tomar... Talvez ele tome 2 de dano e vá a um indivíduo. Que ele sabe que abre janela pra morrer pra um gigante, né? Pra mágica do gigante. Ou ele vai bloquear, né? Esse 2-2-4-3-3 com 1-2-2 oferecendo a troca. E tentar formar ali 6 de resistência pra parar esse colecionador de peles. Mas que situação desagradável o André Amarente vai passando aqui. E o Rudar, mesmo que ele passe por esse turno em tese, ileso, né? Sem sofrer nenhum dano na vida. Na volta ele tem só um arquidruida pra fazer. Enquanto o Giggs tá ali ainda com duas cartinhas na mão, né? Pra desenvolver a board. A questão do gigante, assim... Cara, o gigante acaba com o jogo de qualquer maneira. Então, o André não tem que jogar em volta disso. E eu seria até a favor de tomar esses 2-2 de dano. Porque depois que a caça sai, esse 2-2 volta. Então, se o Giggs, por exemplo, não fizesse mais nada, ele não teria criatura na mesa. Então, nesse sentido, eu achei uma linha até que bem interessante. Assim, tipo, o... Tudo bem, esse bloco do André, ele é bom. Porque o 2-2 ainda vem pra ele. E se o Giggs não fizer criatura, é muito bom. Só que se vier uma criatura, ele vai ficar realmente maus lençóis. Assim, qualquer criatura. Pode vir um elfinho, brasilâmina. E ele provavelmente consegue ganhar essa partida. Mas, então, já prepara essa linha de bloqueadores. O Giggs, eu tô bem curioso pra saber o que ele tem na mão dele. Mas, assim, o André tá desenvolvendo muito bem. Ele teve dois turnos bem difíceis. E ele tá sabendo desenvolver bem. E se, por exemplo, não tivesse vindo alguma remoção. É, uma com a spray. Ele faz isso aí. Um de vida pro nosso amigo André Amarente. Segunda carta era um terreno. Vamos ver, porque não tem muito o que fazer. Vai buscar um elfo. E é apenas um elfo. Um barra um em jogo, meus amigos. Que jogo difícil pro querido André Amarente. Vitória do Giggs. Vitória do gigante que não está de brincadeira com esse Gru Agro, ô Rudá.